Como essa gravação vai para o YouTube, então vou fazer aqui uma apresentação geral. Então, bom dia pessoal, meu nome é Clarice, sou psicanalista, coordenadora da Escola Família de Informação Popular, e junto com meus camaradas Luiz Alberto Júnior e Pedro Ambra, estou coordenando esse curso de introdução à psicanálise proletária, que se encerra hoje, dia 2 de dezembro, com uma conferência aberta agora do professor Alisson Mascaro. Nesse curso a gente desenvolveu ao longo de três meses algumas questões muito importantes de articulação entre psicanálise e marxismo, mas pensando no campo da prática psicanalítica, que não é entendida aqui como um consultório restrito, mas como uma prática de escuta em território, que pode ser feita aí das mais diversas formas, contanto que se considere a existência do inconsciente, consideramos que há a presença de um psicanalista, né, de uma psicanalista, e a gente passou então por temas que foram centrais para a gente pensar essa articulação, né, como, por exemplo, a noção de sujeito em conflito, pensando essas diferenças, as diferenças de conflito entre Marx e Freud, passamos pela noção de sintoma, passamos pela relação com a ideologia e com a revolução, passamos por traços básicos de economia política com a professora Rafaela, discutimos com a Minha Unlinz questões sobre território, marxismo, a partir da perspectiva do do sério e psicanálise, enfim, fizemos aí uma sequência de aulas, que muitas vezes não se articularam diretamente umas às outras, mas acho que pelas relatorias dos camaradas que também compuseram esse curso, puderam dar uma certa sensação de continuidade do pensamento clínico para um pensamento teórico mais crítico, mais próximo à materialidade, então foi uma primeira aposta boa, eu fico muito feliz de ter compartilhado ela aqui com tantos camaradas valorosos, foi uma experiência muito importante, veremos aí nossos próximos passos, então também estou pedindo para seguir a Tamanho nas redes, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, temos aí outros cronogramas a serem cumpridos, tanto na perspectiva política, quanto na perspectiva da educação. Então, sem mais delongas, quero apresentar nosso querido camarada de hoje, que é o professor Alisson Mascaro, ele é professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, e doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. É graduado em Direito também pela USP, advogado, professor emérito e implantador de cursos de graduação e pós-graduação em Direito em várias instituições no Brasil. Autor, dentre outros livros, de Estado e Forma Política, Crise e Golpe, e Crítica do Fascismo pela Boitempo, e Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito e Sociologia do Direito pela Editora Atlas. Bom, o Alisson é um camarada muito querido, e acho que vocês sabem que quando a gente fala camarada, a gente está falando de um outro laço social, que não é só esse laço social da docência, que não é só esse laço social do afeto e da amizade, mas é um camarada com quem a gente compartilha horizontes revolucionários, horizontes políticos de emancipação. Então, por isso, estou muito, muito feliz e muito animada de escutá-lo, porque sempre que eu escuto, acho que reativa esse meu ímpeto revolucionário, saio sempre muito engajada em fazer a revolução. E o Alisson, então, vai falar com a gente hoje sobre um sujeito para a transformação social. Muito obrigada, Alisson, a palavra é toda sua. Querida Clarice, bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia a todas e todos, uma alegria estar com todas e todos vocês na Escola Tamuia. Tenho tido notícias, acompanhado o trabalho de todas e todos. Para mim é uma alegria ver tantas pessoas que, neste caso, deste curso, ou são da psicanálise, ou se aproximam da psicanálise, e ao mesmo tempo da luta política transformadora da sociedade. Então, ao ver a especial junção, pouco, inclusive, a vida na nossa sociedade, entre quem luta as lutas do inconsciente, quem luta as lutas da sociedade, da classe trabalhadora, eu aceitei esse convite da Clarice, do Pedro Ambra, e com muita alegria vim aqui estar com vocês para refletir e compartilhar sobre este sujeito da transformação social, este sujeito que somos nós e com os quais, sujeitos com os quais lidamos em nossa luta política, social, e, para mim, pensar o nosso tempo, poder avançar na compreensão científica do nosso tempo, é fundamental na nossa esperança de que nós consigamos, junto com a sociedade, transformar o mundo. Então, eu quero dar aqui este abraço a todas e todos, e quero começar esta reflexão, dizendo que muito daquilo que me ocupa nos termos da produção intelectual, da filosofia, da tentativa de compreensão da política do nosso tempo, não é entender aquilo que eu chamo de factualidade dos nossos acontecimentos e dos eventos sociais. Mas, muito pelo contrário, é buscar alcançar aquele nível, eu diria, mais decisivo, determinante, que é o nível das formas da sociabilidade. Para mim, esta sempre foi a ocupação mais decisiva. Eu dedico a estas questões, dentre outros livros, um que se chama Estado e Forma Política. Para mim, a forma da sociabilidade é decisiva, porque se começamos a trabalhar com o problema social, a partir dos conteúdos que se apresentam e que nós mesmos e mesmas desenvolvemos neste contexto da reprodução social, nós muitas vezes estamos adstritos às factualidades que não revelam o eixo, a estrutura decisiva da própria sociabilidade. Ao trabalharmos com forma social, estamos tratando exatamente daquilo que é o contorno, eu diria, pleno do nosso problema e da nossa própria potência de transformação social. Nossas contradições decisivas, nossas forças fundamentais estão nas formas de sociabilidade. E digo isto porque, nesta manhã, falarei a todas e todos a respeito do sujeito que tem aqui, na verdade, uma miríade de possibilidades de acepção, dado que a psicanálise trabalha com o sujeito psicanalítico, do inconsciente, nós trabalhamos com o sujeito político, o sujeito jurídico, e alguém dirá, todos eles são seres humanos e indivíduos. Só que isto perde de cena totalmente aquela dimensão das relações específicas, das interações históricos sociais também específicas, que constituem para este indivíduo o dado, enquanto, alguns diriam, uma corporalidade que tem uma individuação, perde-se, então, as relações muito específicas que fazem com que, em algumas interações sociais, ele seja um sujeito de direito, em outras, um sujeito político. Em circunstâncias da sua própria formação íntima, psíquica, do caráter, o sujeito dá psicanálise. Lembrando que ele não é um ou outro e outro, ele é sempre, todo ele, em todos os momentos, um sujeito de direito, um sujeito político, um sujeito da psicanálise. No entanto, nós fazemos aqui uma espécie de decomposição para podermos pensar as variadas esferas, todas elas constituintes desta subjetividade. Pois bem, ao invés de trabalharmos com a ideia de que alguém sofre, e a nossa primeira forma de lidar com isto é a empatia imediata, e isto não se deve negar, a pergunta decisiva é por que toma forma este sujeito, deste modo? Então, mais do que pensarmos no imediato da sua condição, que eu diria que é a factualidade, o evento, o acontecimento daquele sujeito, a pergunta decisiva aqui é por que ele é um sujeito, e por que se apresenta enquanto tal, e por que, via de regra, referências, problemas, contradições, potências, afetos deste sujeito, são praticamente os mesmos de todas as demais pessoas? Porque, ao pensarmos nós em relações familiares, de base, ou ausência de família, na base da formação desta criança, depois também, este sujeito quando adulto, este sujeito quando criança, este sujeito quando adulto, devemos pensar na forma da família, porque ela perpassa cada qual ao seu modo e cada qual com os seus acontecimentos distintos, ela perpassa todos os sujeitos constituindo e dando, inclusive, coerção necessária, seja pela presença ou pela ausência, a todos os sujeitos. Quem tem sofre, quem não tem sofre também. Esta forma da família. Então, eu diria que o fundamental para alcançarmos o ponto de tomada de horizonte transformador de mundo é entendermos por que nos relacionamos desta forma. E, então, a partir de todo este ferramental, de todo este horizonte, será possível, eu diria, aplicarmos estas descobertas, descermos um degrau da escada para entendermos as circunstâncias das reproduções dos sujeitos em específico, a partir das formas que constituem estes mesmos sujeitos. Então, não se pode apenas fazer este volteio que é o imediato de chegar ao sujeito pela própria narrativa imediata do sujeito, pela própria, eu diria, interpelação do imediato do sujeito, porque exatamente também a psicanálise opera neste nível com o mesmo movimento que fará o marxismo de modo geral, é preciso cavucar para descobrir o sintomal, aquilo que não se revela no primeiro momento deste próprio sujeito ou aquilo que não se fala no primeiro momento deste próprio sujeito. Portanto, buscar as formas é também fazer este movimento, diria eu, no atacado, porque exatamente para a maioria das pessoas somos nós, indivíduos, que aí estamos e temos uma vida para o pó, voltaremos mais ou menos nesta vida, o que importa é ser feliz, sofrer menos ou qualquer outra fantasia que constitua o dia a dia das pessoas, viver com Deus, viver moralmente, de modo digno, enfim, quaisquer possibilidades aqui de delinear este belo ou trágico cenário que se nos acompanha. Ninguém me ama, ninguém me quer, como diria a música, ou então, se Deus está conosco, quem é contra nós, tanto faz, porque sempre estamos aqui no imediato, tanto do pior quanto do melhor, para uma espécie de enfrentamento que não sabe por que enfrenta. E exatamente perguntar sobre as formas sociais é perguntarmos por que todos e todas nós devemos, em algum momento, crer que Deus se é por nós, quem será contra nós ou por que em algum momento todas e todos nós passarão pelo encontro com a música da Nora Ney, Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, e fará sentido para todas as pessoas em algum momento da vida, ao menos, e para muitas pessoas em muitas vezes da vida, e para algumas, eventualmente, a vida inteira. Bem, então, exatamente o que eu estou aqui propondo nesta minha reflexão é pensarmos estas formas da sociabilidade que não são aqui formas, eu diria, compulsórias a históricas, compulsórias fora da história, elas são compulsórias historicamente, e aqui, portanto, pensar formas sociais é pensar sempre uma historicidade fundante e agora vem um problema, esta historicidade fundante que faz com que família não seja um dado eterno, seja um dado de formação social a partir de formas sociais históricas específicas, este dado constituinte, bem como o dado da política, somos cidadãos e cidadãs, estes dados são históricos, é verdade, não havia cidadania nos termos pelos quais conhecemos na Idade Média, não havia no tempo da Europa feudal alguma coisa parecida com isto, e no entanto, senhoras e senhores, tudo aquilo que é histórico nas formas sociais nos é apresentado, se nos revela como se fosse eterno, porque no tempo em que nós nascemos, até o tempo em que nós morreremos, nós, sujeitos, todos nós, todas nós, viveremos praticamente todos os espaços de nossa vida, todos os recônditos das nossas relações sociais, sempre sob essas formas, então, nascemos sob um horizonte da família, morreremos sob o horizonte da família, e alguém dirá, ah, mas se alguém viver bem, quase centenário, viver bem aqui, no sentido de tempo de vida, se alguém viver uma vida extensa daqui 80 anos, as formas da família serão muito diferentes, senhoras e senhores, quase não mudam nada em 100 anos, tanto é que, eu estou olhando aqui, metade de vocês está com a câmera ligada, eu estou olhando mais ou menos nenhum de nós viveu num tempo no qual em décadas dos meados do século XX, nós tivemos por lá movimentos, eu diria, de uma certa, um certo adjornamento, como se diz em italiano, uma certa atualização estética, de gente que se achava jovem e que, portanto, tinha lá uns vísticos de rebeldia e de uma certa juventude transviada, como se dizia, ao tempo e que tinha exatamente, estou falando aqui no nível da estrutura linguística, cuja forma é a mesma, que tinha, por exemplo, dimensões como estas das lírias, nenhuma de nós e nenhum de nós aqui vivemos no tempo de lírias, como, por exemplo, é uma brasa mora, enfim, que são coisas do tempo do Roberto Carlos ou algo assim, é um broto legal, enfim, coisas desse tipo e, no entanto, nós estamos com gírias como outras muito distintas do século XXI e, mais ou menos, entendemos alguém que diga que tal fulana era um broto legal e entendemos que é uma brasa mora e a pessoa, mais ou menos, quando escuta alguma coisa como é nóis e sangue bom e coisas que são daí pra frente até chegar às gírias que vocês e eu também não conhecemos que são as de quem tem 15 anos de idade e está produzindo, portanto, a pauta da gíria do século XXI presente, o que estou dizendo é que nós, mais ou menos, nos entendemos porque a estrutura da forma social da língua é a mesma. Eu posso salpicar de broto legal é uma brasa mora e aí Joe e coisas mais, mas tudo isto ou então, como fala a classe média paulistana e aí men, enfim, que são típicas expressões de playboys, mas de aí men, e aí mano, enfim, etc e tal, tudo isto mais ou menos entendemos porque a forma da língua é a mesma. Porque por mais que digamos é nóis, e isto parece que soa ao ouvido de alguns como um atentado à própria declinação verbal, no entanto, operamos ainda na forma linguística sujeito, verbo, predicado. por mais que a gente possa colocar umas palavrinhas que nós não entendemos, mas isto houve sempre e sempre haverá. Estou dizendo que a estrutura não muda em 70 anos de língua e as pessoas imaginam que a língua é altamente dinâmica e ela é mesmo e ao mesmo tempo ela é altamente estática, assim como todas as demais dimensões. Então, quem viveu a década de 60 e 70 dizendo nunca mais a família será a mesma enfrenta as mesmas questões da família, tirando, obviamente, alguns detalhes desta história, mas eu volto a dizer do nível da estrutura, que é o nível das formas. É por isso que as formas sociais são históricas, mas para nós elas se nos apresentam como eternas, porque por mais que rode, 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 o problema da família é o mesmo. O problema da subjetivação nas formas, eu diria, basilares da dimensão social são os mesmos. Então, as pessoas continuam pobres, com estratégias as mais variadas, mas sempre estratégias da pobreza, seja no tempo daquilo que eu chamo, e muita gente no marxismo chama de fordismo, seja nos tempos do pós-fordismo. Então, em ambos os tempos, a pobreza, a exploração do trabalho da classe assalariada, se dá sob as mesmas formas. Claro, com dispositivos e estratégias que, esses sim, vão variando, tanto do broto legal para o Enois Mano, aqui, poderia se dizer, alguém é trabalhador com carteira assinada e dá glória ao Getúlio Vargas por ter uma CLT, e alguém hoje é empreendedor de si mesmo vendendo brigadeiro. Mas, em ambos os casos, o capital não é dessa pessoa, o capital é do capitalista. Portanto, de ser trabalhador assalariado a vender brigadeiro, certas estruturas constituintes nossas da propriedade privada mantêm-se as mesmas. A propriedade privada dos meios de produção de 1950, quando alguém era trabalhador da fábrica e tinha lá leis trabalhistas que lhe davam alguns direitos sociais. Para hoje, onde não há lei trabalhista quase nenhuma e direito social quase nenhum, o que temos aqui basicamente é a mesma dimensão da reiteração da forma da propriedade privada que não foi sequer arranhada em 50, 70, 80 anos nos termos da sua distribuição. E, portanto, basicamente as formas sociais são as mesmas. A experiência que teve a avó de alguém 70 anos atrás de ser pobre e miserável mais ou menos é a mesma do neto ou da neta no século XXI que já tem celular, já tem Instagram, já sabe tirar foto instagramável, já sabe olhar para alguma parede de algum da Vila Madalena e ver duas asas pintadas bem coloridas e sabe que fica no meio disso e tira uma foto esta pessoa que tem vários dispositivos do cotidiano que a sua avó não tinha, sua avó não saberia manipular eventualmente alguns ferramentais da tecnologia, não teria estas informações tão presentes. Muito bem, inclusive esta pessoa que tira a foto na frente de duas asinhas, ela faz assim com a testa porque ela já aprendeu também num tutorial de YouTube que isto faz a foto ficar melhor e que com carinha de nervosinho pessoas dão mais likes e eventualmente curtem mais estas coisas. Mesmo assim esta pessoa continua pobre, mesmo assim a dinâmica de vida desta pessoa está sob formas sociais todas elas que dão constrição e que dão portanto limites, tem coerção naquilo que é a possibilidade de vida. O que eu quero dizer é que mesmo tirando foto na frente de duas asinhas coloridas na Vila Madalena esta pessoa paga boletos, esta pessoa faz enfim toda uma vida voltada a ter que trabalhar para dar conta da sua dinâmica imediata enquanto o neto daquele que era o fazendeiro na terra na qual aquela avó era explorada como trabalhadora rural, este neto deste fazendeiro ele está fazendo uma viagem para Nova York está aplicando numa certa holding de investimentos e até tira foto no beco do Batman na frente da asa também e também faz assim de tal modo que as pessoas têm esta eu diria ilusão muito imediata de que então melhorou-se o tempo histórico porque 80 anos atrás o que escutava ou o que fazia ou como posava o Pater Familias o dono da fazenda quando tirava uma foto com a sua senhora como ele diria seus filhos e netos era a foto eu diria mais patriarcal possível do homem sentado no meio da cena da foto a sua mulher do lado filhos conforme a idade distribuído do lado e netinhos por detrás e eventualmente hoje o neto desse sujeito está lá com a sua companheira e a companheira diz assim sai daí que agora a asa é minha porque você está sendo machista muito bem até isto já se tem e ele continua dono de uma fazenda e a outra que tirou a foto eventualmente na mesma na frente da mesma asinha esta pessoa continua sem fazenda sem terra tendo que trabalhar aí eventualmente não mais na terra porque a terra já é mecanizada aí ela trabalha eventualmente no call center então senhoras e senhores efetivamente estou dizendo que as formas sociais são históricas mas nós não entendemos que elas são históricas para nós elas são eternas porque a avó desta moça viveu em outras circunstâncias as mesmas circunstâncias dessa moça ela também viveu o mesmo horizonte de mundo as mesmas as mesmas expectativas também desgraçadamente porque isso não é nada bonito também se fazia no tempo da avó 70 anos atrás uma ideia de que o príncipe encantado que seria a figura o sujeito do amor mais desejado da vida para aquela senhora seria o filho do fazendeiro porque ele é rico ele foi para a cidade ele fez faculdade ele usa perfume e quaisquer coisas que seriam dísticos do príncipe encantado bem como para esta moça de agora sua neta o príncipe encantado continua sendo rico continua sendo simpático continua sendo quem tem um dispositivo de conversa eu diria não pesado não interessante e via de regra quem consegue falar sobre a beleza do vinho que borbulha e a alegria de comer aquele tiramisu que só se comia na Itália quando se fez a viagem para Florença só consegue fazer isso efetivamente quem tem uma condição de formas sociais objetivas que permitam consumir consumir viagem para Florença consumir o tiramisu e etc esta pessoa parece o príncipe encantado porque de fato o dispositivo eu diria material econômico da vida permitiu tantos acúmulos de transações relacionais que de tiramisu a será bonito o voo da Air France ou melhor o voo da Alitalia houve pessoas que tiveram esta experiência que via de regra é uma experiência a partir de um corte econômico de classe então efetivamente a história do príncipe encantado continua a mesma por mais que este príncipe encantado possa ser eu diria aqui atualizado sob dísticos os mais distintos no entanto continua sendo uma pessoa simpática e a simpatia quase presume ter um tempo para poder pensar como chegará para outra pessoa e conversará e tempo quem tem é quem não trabalha porque quem trabalha e quem tem uma vida toda marcada pelas coerções de que tem que atravessar uma cidade duas horas de ônibus de trem de metrô três horas de ônibus de trem de metrô para ir mais três para voltar não tem condição de ficar olhando no espelho dizendo ah eu chegaria naquela moça que cara bonita eu farei para que ela goste de mim e que eu pareça simpático ou então estas espécies de eu diria frases de efeito ou então este galanteio esta fleugma típica da burguesia que só pode se desenvolver como se desenvolveu historicamente nos cafés de Viena ao tempo em que o Freud estava por lá e na mesa do lado alguém então soltava uma frase de efeito e até o Freud eventualmente tomando seu cafezinho parava para escutar a conversa da mesa vizinha e guardava isso para si etc e tal este ambiente no qual se cruzava o pintor a pintora o músico a música o Mahler o Freud e etc e tal e de vez em quando passava o Thomas Mann ainda neste local esta coisa ela demanda de nós um dispositivo de formas sociais que apenas uma minoria tem então a maioria tem outras formas de dispositivo não é que haja para alguns e não haja para outros a sociabilidade é compulsória para 100% dos sujeitos no entanto os dispositivos desta sociabilidade estão sempre sob formas sociais determinantes e quem tem capital tem a possibilidade de alguns dispositivos que quem não tem o capital estas disponibilidades essas pessoas não tem estou dizendo isso porque agora vem um problema decisivo que problema é este tudo aquilo que envolve o sujeito a subjetividade é histórico e parece para o sujeito eterno tudo que é decisivo eu quero fazer o corte aqui porque obviamente se tomarmos alguém que está aí com 20 anos de idade e perguntar toda pessoa precisa dizer é uma brasa mora ela dirá que não porque isso é uma coisa ridícula do tempo da avó que dizia uma coisa como essa daquele cara muito ancião que é um tal de Roberto Carlos então é assim que as pessoas reagem à dimensão daquilo que é contingente factual eventual no entanto que estou aqui propondo e aqui expondo é que há determinações de nossa vida que são efetivamente para nós a princípio incontornáveis apenas por nós mesmos nós não sabemos sozinhos sair destas determinações e tudo isso é histórico de tal sorte que estruturas como por exemplo a da língua são compulsórias para nós são eternas de tal modo que inclusive naquela proposição lacaniana do inconsciente que se vai dar aqui mediante pulsão e linguagem a linguagem para nós será sempre pensada do mesmo modo ou seja do dia em que nascemos pai e mãe ou responsável que cuidaram de nós até o dia em que nós morrermos nós sonharemos com a língua e nós narraremos a partir da língua que foi a língua estruturante da nossa subjetividade no caso de praticamente 100% dos brasileiros e brasileiras em português tanto assim que quando alguém narrar ao contrário ou falar alguma coisa em outra língua isto é até uma espécie de evento analítico para ser estudado porque alguém então sonha em inglês enfim porque alguém sonha em tupi-guarani ou algo nesse sentido nós só sabemos pensar a partir da língua que é nossa de tal modo que a nossa língua é eterna para nós nós sempre nos disponibilizaremos a entender nossa própria narrativa de mundo e a fazer esta narrativa a partir dos domínios linguísticos que nós fazemos e claro este domínio linguístico pode ser permeado por muitas referências de outras línguas enfim não são vocês inclusive são inimigos de vocês meus queridos e queridas da psicanálise mas há muita gente que hoje no nível comum e reiterado dizem assim vamos fazer um mindset enfim dar um reset na nossa vida vejam esta pessoa que diz assim vamos dar um reset na nossa vida está usando exatamente uma palavra em inglês reset e fazer aí um mindset que eu não sei o que seria isso enfim e já estou sabendo inclusive que para se diferenciar de outras pessoas há quem já esteja fazendo mindset quântico porque isso inclusive melhora o cartaz da própria Clarice você deve fazer aí uma espécie de psicanálise marxista quântica porque as pessoas ficarão na tag mais felizes ainda por buscar uma coisa desse nível o mindset da ideologia um dia eu já falei isso numa ocasião as pessoas quase tomaram a série enfim isso é um absurdo só para constar antes que cortem depois fazem a edição do vídeo e aí acham que estou propondo isso bom então estou lhe dizendo falar ainda que eu diga vamos fazer um mindset eu disse vamos fazer um mindset é só uma palavra em inglês o resto da estrutura linguística usa a forma da linguagem como nós sempre usamos o português e isso para nós é eterno e compulsório porque nasceu no Brasil fala português trocou para Ciudad del Este habla hispanhola é miraculoso porque é uma coerção total do sujeito nasceu em Ciudad del Este fala espanhol nasceu em Foz do Iguaçu fala português isto por quê? porque Autosser este grande pensador do marxismo descobriu que aquilo que nos constitui nestes níveis pelos quais nós falamos português e o outro fala espanhol são aparelhos ideológicos que reiteram a todo momento formas sociais das quais nós não conseguimos escapar então quem nasceu em Foz do Iguaçu além de ter um pai e uma mãe que falam português e quem nasceu atravessando a ponte em Ciudad del Este além de ter um pai e uma mãe que falam espanhol ou se não tem um pai e a mãe tem um responsável que fala espanhol é quase compulsório que lá em Ciudad del Este esta pessoa escute uma televisão e veja uma televisão que dê notícias sobre o trânsito em Ciudad del Este ou então se a pessoa tem direito a se operar no hospital tal que falará esta televisão dando essa notícia em espanhol dirá mas a televisão que ele pega lá ele pega na mesma antena a televisão da Globo de Foz do Iguaçu sim mas como ele mora em Ciudad del Este tem um registro de Nacional do Paraguai a informação de como ele faz uma cirurgia interessa mais que ele saiba aquela do país dele do que do outro país então ainda que ele pegue dois canais ele terá que ter mais atenção às coisas que dizem respeito à vida dele que está lá em Ciudad del Este a mesma coisa com quem é de Foz do Iguaçu ou seja automaticamente um vê Globo e o outro vê ABC Color e cada qual vê o reacionarismo pelo seu canal de televisão falando todos os dois são reacionários mas ambos que falam a mesma forma reacionária do mundo cada qual fala sobre uma língua diferente e além disso do pai e da mãe da televisão do rádio e etc e tal dos amigos da rua e etc e tal tem a escola que a partir de uma certa idade faz com que esta criança de um lado aprenda toda a estrutura da língua portuguesa e do lado de lá aprenda a estrutura da língua espanhola do lado de lá leem Rua Bastos do lado de cá leem Guimarães Rosa nem lá nem cá andam lendo essas coisas mas a princípio seria o dia ideal pelo qual alguém leria o grande escritor do Paraguai e o grande escritor do Brasil um dos grandes escritores de cada lado pois bem estou dizendo é que é compulsório o aparelho ideológico nos dá a língua e não só nos dá a língua mas nos dá também dimensões como sou brasileiro sou paraguaio e tudo isso tem que fazer uma construção porque que será sou brasileiro posso dizer se moro em Foz do Iguaçu olhando para um Paraguai seu país tem esse tamanho o meu tem esse isto já é uma dimensão do tamanho como sendo um elemento de dispositivo de concorrência e golo que a criança aprende também psicanaliticamente para outras coisas de tal sorte que então tanto aqui dá uma circunstância quanto outra tanto se dá aqui estabelecer o nível de dizer o que é maior é melhor para questões como tamanho do país e as senhoras e os senhores já sabem o quanto isso se dá em termos meu carro é maior que o seu não preciso continuar no exemplo e do outro lado Small is Beautiful mas o meu país é um país de coitadinhos coitadinho dele é um país que pôde lutar bravamente então os nossos soldados são melhores do que os de vocês porque os de vocês eram pegos compulsoriamente enquanto escravizados para lutar contra a gente a gente ia com força a gente ia com bril enfim cada qual acha o que organiza o seu dispositivo de mundo a sua fantasia constituinte de ser nacional ser nacional é uma forma social pelo qual então uma criancinha só porque nasceu do lado do rio ela passará a vida inteira ouvindo ser paraguaio é bonito ser paraguaio é legal ser paraguaio é horroroso e o lado de cá faz a mesma coisa ser brasileiro é legal ser brasileiro é bonito ser brasileiro é horroroso o brasileiro vota no Bolsonaro onde já se viu uma coisa como esta brasileiro desce do avião e aplaude o avião pousando que coisa ridícula coisas mais pois bem dimensões como tais vão constituindo formas como esta da forma política que neste caso está encorada neste discurso da forma nação os brasileiros as brasileiras os paraguaios as paraguaias agora eu chamo atenção para o decisivo nós vivemos a vida inteira quando somos de esquerda bonzinhos e boazinhas a dita esquerda liberal nós passamos a vida inteira dizendo assim deveríamos diminuir a distância que separa a ideologia nacionalista brasileira da ideologia nacionalista do paraguai porque onde já se viu somos todos irmãos todas irmãs nasceu do lado de lá nasceu do lado de cá é tudo ser humano esse discurso bonzinho ele é bonzinho ele não é o discurso de dizer vou matar o paraguai ou então o discurso vou invadir Orfosa do Iguaçu e derramar sangue para honrar enfim a guerra do paraguai do século 19 não é uma coisa como tal é um discurso bonzinho devemos dar SUS também para um paraguai se eventualmente ela atravessou a ponte e caiu na frente do hospital do lado de cá será que a estrutura de atenção psicossocial do Brasil no SUS deveria dar atenção também a paraguai a pessoa de esquerda diria sim a pessoa de direita diria não jamais enfim mas ainda esse discurso de esquerda somos bonzinhos somos boazinhas queremos o bem do outro ele não alcança um dado decisivo e qual é por que um ser humano toma uma forma de sujeito político que diz que pertence este sujeito a uma nação a um estado por que este sujeito do mundo são todos eles separados em 193 subjetivações de nações políticas para dizer o mínimo porque tem muito mais do que isso lembrando que a Espanha é um estado só e tem várias nações então alguém dirá eu não sou espanhol sou catalano enfim então tem mais de 193 é óbvio pois bem por que mesmo assim nós não enxergamos este dado que é o dado decisivo por que o mundo não é uma terra só por que há aqui uma diferença de estados e por que mesmo quando a gente é bonzinho ao extremo nós dizemos usarei os instrumentos políticos do meu estado em favor do meu povo e do povo dos outros estados mas nunca passa por nós dizer assim o problema também é que as pessoas do mundo sejam submetidas à forma estatal então isto que é o elemento da forma social é tão incompreensível para nós que parece eterno porque jamais mudará a condição de que um sujeito esteja sob o estado esse sujeito pode mudar uma política pública do estado dizendo ao invés de matar paraguai salvemos paraguaios e o paraguai pode dizer a mesma coisa ao invés de termos aqui o Stroessner fazendo o que faz que venha o padre Fernando Lugo o bispo Fernando Lugo e dê comida para o povo e logo em seguida o bispo Fernando Lugo sofreu impeachment em um dia mais ou menos como a Dilma Rousseff sofreu em alguns meses pois bem a estrutura mais ou menos da política continua a mesma a pergunta decisiva aqui é por que opera sob forma estatal então quando nós observamos as formas como são dadas e para nós elas parecem eternas nós observamos que uma primeira etapa da discursividade da ação política ela sempre é uma espécie de bondade a partir das formas já dadas eu rejeito profundamente que nós estanquemos a nossa luta nesse nível que o estado brasileiro seja bonzinho que CAPS possam atender paraguaios é óbvio não é que eu estou dizendo CAPS não atenderão paraguaios não é isso mas é por que a estrutura dos recursos que se orientam a saúde mental por que a atenção psicossocial por que estes recursos são administrados mediante uma sociabilidade capitalista que diz assim o estado arrecadou dará 0,01% da arrecadação federal para CAPS se virem e aí dizem assim ainda e tem mais se quiserem ser de esquerda atender paraguaios será a mesma quantidade de profissionais de saúde no posto CAPS em Foz do Iguaçu então eles atendem paraguaios e brasileiros atendendo por 4 minutos cada um dos pacientes se vocês não quiserem atender os paraguaios dá uma conta de 8 minutos para cada brasileiro que vocês atendem ou seja ainda criam estes artificiais e imbecis dilemas quer dizer querem dar políticas públicas o orçamento é o mesmo querem ampliar a política pública azar daquele ou daquela que é o cidadão ou a cidadã que receberá que receberão estes cidadãos os serviços das políticas públicas porque o orçamento não muda a grande questão e decisiva é porque há orçamento porque há forma a mercadoria fazendo com que haja uma forma estatal dizendo para vocês que trabalham com saúde pública eu dou o X para investimentos tais e quais eu dou o Y um tal de Tarcílio que governa um estado muito reacionário do Brasil esse sujeito ontem deliberou que ele quer dar quase um bilhão para a empresa privatizar a empresa que administra a privatização dos metrôs de São Paulo só porque coitada ela teve déficits no tempo da pandemia e isso ele dá um bilhão e obviamente para a saúde mental ele dá migalhas a pergunta é por que é ele que dá só que eu posso andar mais ainda nessa história por que é ele que dá migalhas para um lado e grandes recursos para o outro mas por que existe esse ato de dar dinheiro ou seja por que a sociedade não delibera por dizer assim toda pessoa que mora na cidade de São Paulo precisa ir e voltar então precisa de metrô então trabalhemos para construir metrô e para administrar metrô e para operar metrô ao mesmo tempo todas as pessoas precisam de saúde pública então trabalhemos nos serviços coletivos e públicos de saúde muito bem poderíamos distribuir o mundo das formas pelas quais se apresentam deste modo e a partir daí então nós não precisaríamos de fazer que os serviços e os bens e os produtos tivessem sempre forma monetária no entanto tudo tem forma monetária forma mercadoria e nós não precisaríamos viver assim então estou lhes dizendo que a pergunta fundamental é por que o mundo opera sob estas formas que se apresentam só que para todas as pessoas viver sob forma mercadoria é algo que não pode ser de outro modo porque em todo o mundo em toda a história as pessoas viveram sob forma mercadoria portanto a forma mercadoria parece eterna para nós porque no tempo da nossa vida ela é eterna no tempo do pai da mãe da gente também foi eterna porque eles não tinham dinheiro e não compraram um carrinho para nós quando éramos criança uma bicicleta e no tempo da nossa avó e do nosso avô era assim no tempo da bisavó e do bisavô era assim também ou seja quem não tinha dinheiro se virava quem tinha comprava então nesta dimensão volto aqui a dizer temos um impasse qual é o impasse a ideologia que nos constitui é eterna para nós e a gente não sabe mudar esta ideologia por isso para o ser a ideologia é eterna não é que ela eternamente se apresenta do mesmo modo até porque a ideologia feudal é radicalmente oposta à ideologia capitalista e a ideologia escravista é outra radicalmente oposta às duas que falei aqui agora e tantas outras são opostas e contraditórias e distintas de tantas outras ideologias mas para quem vive aquela ideologia é totalmente isto esta dimensão tem um dado de cientificidade fundamental que é o mesmo dado que em algum modo organizou uma movimentação da própria descoberta freudiana do inconsciente da pulsão e do desejo como sendo algo que não se move para aquele sujeito nos termos de que tenha outro desejo o desejo é o mesmo é eterno para a pessoa agora as estratégias as formas os dispositivos a própria compreensão traumática eventualmente minimônica desse desejo isso sim pode ser manipulado trabalhado tratado e para dizer com muitas aspas curado mas jamais a cura é do desejo nos termos de que a pessoa tenha outro desejo porque se ela tiver outro desejo ela será outro sujeito dado que o desejo é toda a historicidade organizadora daquele sujeito é eterno o desejo é eterno para o sujeito bem como a estrutura social e sua ideologia tudo isto é eterno para nós é impossível que nós mudemos isso e agora senhoras e senhores eu chego exatamente neste impasse decisivo se nós não mudamos o desejo porque se mudarmos o desejo somos extrema direita poderemos dizer que a pessoa pode fazer cura gay e cura lésbica se mudarmos o desejo está aí à disposição de qualquer pessoa e isto nos repugna bem se nós não mudamos o desejo mudamos exatamente a aceitação do desejo os dispositivos do desejo a articulação do desejo as razões do desejo podemos até esclarecer mas não o desejo também vem a mesma dimensão para o plano social vivemos e morremos operando a forma a mercadoria vivemos e morremos sendo cidadãos de estado portanto sendo constituídos como sujeitos políticos dos estados que nos organizam e que nos constituem tudo isto para nós são dados coercitivos e agora vem a dimensão eu diria miraculosa que exatamente é o alto da reflexão e ao mesmo tempo a fissura mais desgraçada que existe na vida de quem se põe a pensar a transformação social e eventualmente me permitam dizer aqui nesta espécie de amistosidade que me liga a vocês e certamente talvez aqui eu possa dizer pelo sorriso de vocês também liga vocês a mim se nós nos pomos daqui como sujeitos que tem uma expectativa de transformação do mundo então sujeitos revolucionários agora vem a grande questão e o impasse decisivo e a grande contradição toda aquela ou todo aquele que se apresentam e que sonham e que buscam agir como indivíduos que se apresentam socialmente então como sujeitos sociais revolucionários todo sujeito revolucionário é constituído totalmente sob formas sociais capitalistas não revolucionários portanto a dimensão eu diria da desgraça pela qual se apresenta o pensamento crítico e a ação crítica é uma dimensão pela qual aquele ou aquela que se põe em movimento e alguém dirá ah mas não é um indivíduo que faz o movimento de transformação social são as massas e é o coletivo são as classes dá na mesma porque neste caso aqui este sujeito individual que se põe a querer fazer crítica do mundo e transformar o mundo ou então esta classe este grupo que se põe a querer fazer crítica do mundo e a transformar o mundo este sujeito e esta classe este grupo ampliado este sujeito aqui com todo o respeito coletivo que se põe a transformar o mundo este sujeito individual e este sujeito coletivo são todos eles constituídos sob as formas do capital porque a classe trabalhadora não é constituída sob os dísticos do socialismo a classe trabalhadora é exatamente um produto das condições do capital porque ninguém quis ser a classe trabalhadora a classe trabalhadora é quase que um resíduo necessário de uma articulação das determinações sociais da exploração do trabalho mediante forma assalariada ou seja mediante a mercadoria vem da subsunção real do trabalho ao capital se a máquina sabe fazer tudo e só me resta energia genérica a ser dispendida para ser paga com o tempo de trabalho genérico também eu deverei vender força de trabalho então a classe trabalhadora é classe trabalhadora não porque quis ser classe trabalhadora mas porque só lhe resta isso e isso advém das condições das formas sociais do capital ou seja este sujeito revolucionário é todo constituído sob formas sociais não revolucionárias só que agora senhoras e senhores estou aqui anunciando que há um problema então decisivo nesta própria estruturação da nossa vida porque nós falamos português e o outro fala espanhol e poderíamos dizer ah se um dia acabarem as classes dos estados acaba a fronteira então o paraguaio fala português é o sonho desta desgraça de fantasia psicanalítica de dizer todo mundo falará a mesma língua ou então uma vez eu fui fazer uma conferência num congresso que tinha 7 mil pessoas para me escutar escutar algumas pessoas uma pessoa que estava do meu lado que também por um acaso infelizmente tive que aguentar no voo inteiro ia de São Paulo para esse lugar estava lá eu falando a pessoa estava na mesa e então uma hora eu fiz a conferência ela era lá vem as perguntas aí essa pessoa do meu lado diz assim no meu ouvido quando alguém fez uma pergunta nossa ele fala com sotaque enfim ele falava com um sotaque daquele estado onde eu estava fazendo a pergunta e aquilo me deu a impressão muito incidente de que ele queria dizer que paulistas não tem sotaque enfim quem tem sotaque são pessoas de outros estados porque a pessoa falava com sotaque mas ele não dizia ele achava que ele falava a língua natural do mundo então a pretensão de que se um dia as pessoas forem inteligentes estudarem na USP forem leitoras de Lacan elas dirão Lacan enfim E Freud como um dion francês vejamos nós essas pretensões de que o mundo falará a nossa língua ou eventualmente pode virar aqui ao contrário que Paraguai Argentina Uruguai até a Venezuela e México digam assim somente aquele desgraçado país fala português nós somos cinco vezes mais presentes em termos de pessoas do que aquele país nós somos oitocentos milhões eles são duzentos um dia eles falam espanhol foi o sonho da Espanha há seiscentos anos e de vez em quando quase a Espanha consegue por um século e tanto depois de morrer Dom Sebastião ela conseguiu dominar Portugal mesmo ou seja as pessoas têm essas ilusões agora os únicos que conseguem são Inglaterra e Estados Unidos porque o capital está lá então eles fazem com o que nós digamos Mindset Reset e outras coisas mais então estou dizendo as senhoras e senhores que alguns conseguem mesmo o Brasil não consegue fazer isso muito com o Paraguai nem o Paraguai com o Brasil mas os Estados Unidos fazem com os dois porque certamente um coach quântico de psicologia do Paraguai em Assunción também fala Mindset e ora inclusive para as senhoras e senhores dando risada enquanto as senhoras e senhores estão aqui num sábado de manhã escutando o Alisson Mascaro ele está dando um curso de Mindset quântico de coach para resetar a vida de alguém enfim e terá dinheiro a pessoa ganhará dinheiro no ano de 2024 observem quanta coisa ele não dá para a pessoa enquanto vocês estão escutando quase que a impossibilidade da transformação social a partir da fala que eu estou fazendo aqui para a transformação social enfim enquanto eu ponho pedras no caminho ele só tira as pedras e dá soluções pois bem quem conseguiu de fato dominar o mundo em termos de linguagem são os Estados Unidos e foi a Inglaterra então isto me revela de fato formas da sociabilidade se impõem a nós e se nós sonhamos com outras formas de sociabilidade nós somos aqueles que sonhamos aquelas que sonhamos e lutamos para isto mas via de regra sonhamos e lutamos a partir dos dispositivos das estruturas das formas sociais que nos constituíram então alguns dizem assim um dia o sul domina o norte um dia os países que foram colonizados e explorados pelo imperialismo invertem o jogo observemos nós que toda estrutura do que é o pensamento nosso sobre o futuro é o nosso presente estabelecido aqui enquanto um sonho uma fantasia da eu diria ponderação da balança para o outro lado mas nunca ninguém diz assim porque tem essa balança porque ao norte ao sul estas dimensões eu volto a dizer são para nós constituintes são coerções fundamentais nós não entendemos estas coerções como históricas porque para nós elas são todo o todo da nossa constituição não adianta dizermos nós que no passado se vivia a sexualidade de outro modo não adianta dizer que na Grécia safo na ilha de lesbos tinha uma forma de apreensão erótica e de dispositivo erótico outro porque ilha de lesbos Grécia parece alguma coisa que para nós é um desenho no mapa e eventualmente uma circunstância como tal ou então quando alguém falar de safo de lesbos alguém lembrará de um filme que ele viu de um seriado no qual havia muitas mulheres morando numa ilha enfim é sempre uma fantasia do século XX ou XXI que organiza retrospectivamente o que foi o passado a gente na verdade olha para o passado com os olhos do presente então a gente nunca escapa daquele que é o todo que é o eterno da ideologia que nos constitui ainda quando alguém apresenta outra ideologia alguém dirá assim a safo podia ser poeta porque ela era rica vejam para nós tudo aquilo que dá o golo eventualmente estético do presente que portanto parece um dígico de riqueza eu posso ler poesia e não ficar trabalhando no call center para pagar boletos bancários eu poderei fazer poesia se eu for rico essa dimensão a gente arrasta para o passado porque formas de riqueza para nós são eternas a forma mercadoria é eterna e Marx descobriu que a forma mercadoria é específica do capitalismo então vai aqui um movimento pelo qual a ciência para ser ciência então ela será ciência quando for crítica a todo este dado mas exatamente isso para que a ciência se o faça como ciência e seja crítica esta ciência ela precisa compreender uma historicidade primeiro problema os sujeitos que fazem a ciência são históricos mas não entendem ideologicamente esta historicidade portanto creem numa certa eternidade daquilo que é a vida vivida sob as formas que organizam constituem sua própria reprodução social então já é uma dificuldade enorme porque a maioria das pessoas rejeita uma ciência que compreenda a historicidade e Althusser diria disse que isto é fundamental isto é o por Marx de Althusser Althusser insiste com o fato de que o marxismo é descoberto de um continente é o continente história o que para nós parece eterno é histórico bem como Freud é o descobridor do outro continente que é o continente inconsciente sendo que para todas e todos nós em todos os tempos parece que a nossa vida é eternamente o nosso consciente porque se aquilo que nós não pensamos nem nós entendemos é dado como existente nós não vemos nem entendemos e Deus não existe portanto para nós tudo que nos organiza é o consciente é tão difícil acessar cientificamente esta dimensão do inconsciente quanto é a mesma dificuldade acessar a historicidade do que se nos apresenta como eterno é a mesma dimensão e é por isso que toda a história do capitalismo contra a psicanálise contra o marxismo lança a mão dos mesmos dispositivos de contraposição e quais são este sujeito que tem uma historicidade eu estou dizendo o sujeito aqui do inconsciente portanto tem uma historicidade no inconsciente portanto tem um eterno histórico desse sujeito eterno porque para ele é eterno mas é somente histórico o sujeito não tem mais que 100 anos e exatamente ele tem uma história desde a gestação até a primeira infância até a adolescência adulto esse sujeito que tem uma historicidade ao invés dele buscar um dispositivo de compreensão daquilo que é de fato difícil de ser acessado que eventualmente apenas mediante um balanço muito grande da vida ou mediante um inesperado se pode abrir que é o inconsciente muito mais fácil é dar remédio portanto um tratamento psiquiátrico é muito mais rápido porque o tratamento psiquiátrico opera o presente pelo presente ele tem um tal sofrimento ele tem uma tal defunção ao remédio é comprovado que resolve tal problema e este comprovado aqui vem também muitas aspas neste nesta palavra então o que estou lhes dizendo é que as pessoas operam neste nível bem como quem é alguém da medicalização olhando para a psicanálise e portanto rompendo com a psicanálise o mesmo movimento é aquele ou aquela que são de esquerda liberal em face do marxismo que dizem assim ao invés de fazer uma revolução com gente que não quer fazer revolução ao invés de ficar pensando nisso que não se apresenta para nós é difícil passamos políticas públicas a política pública é tão horrível enquanto horizonte de mundo quanto é a medicalização só que eu sei senhoras e senhores vocês que operam a psicanálise que vocês já tem dimensão de que ao dizer contra a medicalização no ambiente crítico psicanalítico isto é falado com soa muito bem ao vosso ouvido só que agora incrivelmente ao falar contra políticas públicas isto parece que é um risco insuportável no seu som quando se faz contra os dispositivos daquilo que organiza a sua própria constituição psicanalítica do afazer psicanalítico então o que estou dizendo é o seguinte sabe-se falar contra a medicalização e não sabe-se falar contra as políticas públicas é a mesma resposta apenas para as suas respectivas esferas porque quando alguém diz assim ao invés de fazer um investimento enorme para buscar acessar o inconsciente que é quase inacessível ao invés de fazer aqui um volteio pelo qual eventualmente o ato falho me revele aquilo que eu não quero abrir ou então que o trauma abra aquilo que por outras circunstâncias nada abriria ao invés de fazer tudo isto um remédio resolve muito fácil ao invés de fazer a revolução políticas públicas tratam questões decisivas de um bairro e de uma cidade e a revolução virtualmente desgraça um país inteiro para depois construir outro então o que estou lhe dizendo é que efetivamente nós temos volteios de altos e baixos na nossa própria forma de abertura de sujeitos para a crítica e a revolução porque para algumas coisas parece que aceitamos uma certa discursividade revolucionária para outras coisas nós não aceitamos porque elas mexem com alguns horizontes eu diria que imediatamente nos termos da própria política psicanalítica crítica aceita-se a não medicalização ou a crítica à medicalização porque quase que é uma espécie de reserva de mercado a psicanalista ou ao psicanalista portanto é dizer saiam daqui psiquiatras então é quase que imediato uma coisa como tal e as políticas públicas por sua vez que são a mesma coisa da medicalização apenas para o campo da política elas não são criticadas pelo psicanalista porque via de regra elas habilitam inclusive o conforto burgueso do psicanalista porque no sonho da fantasia burguesa mais impressionante da esquerda liberal seria fazer com que a psicanálise fosse incorporada ao SUS como um direito portanto o espaço de emprego para o psicanalista seria um espaço magnífico e se nós lutarmos ainda contra as OS organizações sociais existe uma fantasia ainda melhor de que dá para fazer concurso de psicanalista no Estado e será estável por 35 anos tudo bem aí então a pessoa luta contra o neoliberalismo e as OS porque o desejo mais impressionante é não serei contratado por uma OS de psicanalistas que prestará serviço no SUS eu serei concursada do Estado concursado do Estado ou seja aquilo que de um lado é uma potência crítica contra a medicalização do outro lado é o desejo de políticas públicas então senhoras e senhores aqui vem problemas decisivos porque também de outra maneira eu posso inverter o jogo e dizer assim uma certa franja muito improvável da leitura crítica da política das instituições do direito com Marx Pachucanes e outros mais descobriu que lutar por um bom Estado é a quadratura do círculo lutar pela reforma do Estado é outra quadratura do círculo não existe lutar por políticas públicas não é luta socialista é aquilo que Engels e Cautes que chamavam de socialismo jurídico eu tenho inclusive o texto de orelha do livro socialismo jurídico de Engels e Cautes que aqui em português da Boitempo é escrito por mim é uma ilusão de reformismo muito bem e esta pessoa que até consegue compreender que não é política pública que resolve o mundo é a revolução eventualmente vai dizer assim e eu gostaria de ser acolhido terapêuticamente porque eu estou fazendo a revolução e eu não aguento simplesmente este rigor de um tratamento analítico que vai me investigar desde o passado a ponto de eu descobrir as causas estruturantes da minha força e da minha fraqueza e eu não quero me destruir para tanto eu só queria que o mundo me desse amor e carinho porque aí eu faço a revolução quanta gente que eventualmente pode ter um ímpeto revolucionário enorme considera que a psicanálise é simplesmente um enxugar gelo e portanto dirá assim se eu fizer a revolução é tarja preta para todo mundo que aí todo mundo fica feliz e revolucionário ou seja a pessoa também não consegue ver outra dimensão e isto ofende eu diria quase que imediatamente o senso de quem opera psicanaliticamente de modo crítico porque dirá nossa essa pessoa até faz tanta coisa boa no nível da luta política geral e não entende o que eu estou fazendo aqui não entende não dá valor para essa minha dimensão está achando que muitos resolve com medicalização ou com terapias as mais imediatas como isto da mesma maneira que o psicanalista ou a psicanalista não entende que ao buscar um rigor no tratamento do sujeito analisado isto não pode ser uma política pública isto não pode ser par primo de uma política pública só pode ser par da revolução então observemos nós que são muitas dimensões que ao fazer uma espécie de sistema de complexo nos revela que dificilmente um sujeito revolucionário alcança uma posição crítica para todas as dimensões decisivas de um agir revolucionário então dizendo em outros termos é aquele que se põe a fazer a revolução política e econômica e é machista é aquela que se põe a fazer uma luta revolucionária e antipatriarcal e não dá atenção muito especial às questões raciais é aquele ou aquela que luta uma dimensão de classe e raça e não tem tanto afeto ou tanta ligação com a questão dos afetos trans ou seja nós somos um plexo que vai se abrindo a partir de nossa historicidade e de algumas aí sim alguns eventos alguns acontecimentos da nossa historicidade subjetiva individual mas isso não faz com que haja um rigor de coerência nesse sujeito revolucionário o que há esta é a proposta que eu tenho em muitos dos meus livros Estado de Forma Política é um desses livros o que há nas formas de sociabilidade não é eu digo isso em Estado de Forma Política não é uma coerência das formas nem da contraposição às formas as formas são do capital mas quem luta contra essas formas tanto as formas como se apresentam e os sujeitos que se põem contra as formas em ambos os casos não há forma como coerência o que há é conjunto de formas sociais como coesão eu quero aqui expor esses termos às senhoras e aos senhores nós somos sujeitos ditos revolucionários contra as formas sociais dadas e a nossa subjetividade não é coerente a nossa subjetividade é coesa o que quer dizer coesa para algumas coisas a gente se agrupa e emenda a vida e faz o que dá para fazer ou seja as lutas revolucionárias via de regra eu falo isso muito para os meus orientandos e as minhas orientandas isso é uma fala que eu faço em geral internamente não é a fala minha de intelectual público enfim em conferências aulas entrevistas mas para as minhas orientandas e meus orientandos eu digo via de regra o sujeito que se põe a lutar contra o mundo e mesmo os sujeitos que não se põem a lutar contra o mundo então que se conformam as formas sociais dadas esses que se conformam e os que não se conformam todos nós agora eu falo dos sujeitos que querem mudar o mundo a nossa forma pela qual nos organizamos contra as formas dadas via de regra é a palavra que eu uso para as minhas orientandas e meus orientandos é uma gambiarra o que fazemos na vida é só isso porque somos contra as estruturas sociais tendo sido formados e formadas por essas estruturas sociais para algumas coisas vislumbramos a impossibilidade de continuar sob essas formas para outras não desejo pulsão fantasia nos organizam para as mesmas formas só que para umas lateralidades não e eventualmente a lateralidade que lutamos em favor dela nos faz depois desmoronar aquilo que é a nossa própria fantasia mas eventualmente a gente começa daqui na hora que vai chegar a fantasia desmoronada nós não queremos por isso muita gente começa um processo revolucionário muita gente começa a falar de revolução e em algum momento por causa de alguma coisa que nós nem entendemos a pessoa simplesmente se afasta radicalmente do caminho pelo qual começou é porque de fato na gambiarra da vida dessa pessoa abriu-se aqui um espaço e para isso ele vai só que para outro lado não vai ou seja posso eu falar contra a medicalização? posso porque por um acaso na minha vida passei ao largo de medicalização nunca dirá a pessoa nunca fui drogadicto nunca fui dado a tarja preta etc e tal ritalina para mim não faz muita não me interpela de modo especial posso falar contra isso tá e contra as políticas do estado de esquerda que eventualmente seriam a minha luta isto é a minha fantasia da empregabilidade boa e de que eu seria um bom psicanalista de esquerda mas como Freud de algum modo esteve no seu consultório sentado numa poltona de couro eu perderei a poltona de couro isso dói para muita gente ah eu sou um psicanalista de esquerda ok muito bem eu conto a medicalização sou a favor de um investimento sério na própria abertura dos dispositivos do inconsciente daquele que é o analisado ok no entanto dirá essa pessoa eu não gosto de questões como estas da psicanálise popular porque para mim sou eu e o paciente então um punhado de gente junto é para mim uma coisa indefensável ou seja existe um resguardo da subjetividade do oculto daquilo que é o privilégio daquela pessoa que fala muito diretamente com a fantasia com o desejo daquilo que é o especial enfim de tal modo que o inconsciente o desejo a repressão o trauma são tão dolorosos e tão especiais na vida de uma pessoa que ele não pode suportar que os outros falem disso porque vai que numa hora nessa roda mais ou menos é aquela fantasia juvenil de pessoas de 10 anos de idade ou 15 rodando uma como chama uma garrafinha parou para você agora é a hora da verdade você vai ter que falar também todas as suas histórias então um psicanalista popular se começa a ouvir os outros com os outros falando em conjunto vai que uma hora os outros virem para ele e falam agora doutor é o senhor que fala e conte para nós seus desejos seus traumas enfim insuportável para as pessoas imaginaristas porque ele não vai ainda que de esquerda seja revolucionário ele ainda acha que a revolução será nos termos da psicanálise ter muito psicanalista para tratar individualmente um a um e nunca uma psicanálise coletiva ou seja ele jamais será revolução porque não haverá quantidade de psicanalistas suficientes para tratar 100% de seres humanos um a um sob forma burguesa Reich já tinha percebido isso fazia muito tempo então não dá para manter essa fantasia ah mas se a gente se esforçar a gente dorme três horas por noite e a gente sai atendendo gente gente muito melhor seria dormir oito horas por noite e fazer uma espécie de psicanálise popular e poder ir para casa ainda e dormir e fazer uma boa comida etc e tal então não tenha essa ilusão masoquista de que nunca dormirão para que atendam atendam o mundo Lenin eu falo porque a minha área eu dou isto para os meus alunos Lenin era um homem de esquerda muito dado a querer mudar o mundo portanto advogado como era em na Rússia ele foi advogado trabalhista ficou três anos advogando tentou advogar muito em favor dos pobres trabalhadores muito dia inteiro trabalhando noite inteira ele fez uma conta depois de três anos de advogado se eu trabalhar muito sem parar e dormir três horas por noite ao cabo de uma vida mais ou menos eu devo conseguir ganhar dois mil processos judiciais olha que dois mil processos é muito naquele tempo inclusive em que um processo demorava muito a pessoa escrevia a mão é demais eu salvarei parcialmente a vida de dois mil trabalhadores se eu trabalhar a vida inteira ele fez uma conta se eu fizer a revolução eu salvo 50 milhões de pessoas então senhoras e senhores estão aqui dispositivos para nós fundamentais não adianta eu pensar em uma psicanálise eu com o mundo fazendo a minha parte bonitinho colibri apagando incêndio sendo que tem que perguntar quem botou fogo na floresta e não o que eu faço como colibri essa é a dimensão decisiva isso no entanto é uma gambiarra porque o sujeito que se abre para isto se fecha naquilo o sujeito que tem uma dimensão crítica para a ciência em um certo dado não tem para outro então nós somos efetivamente este complexo que faz com que a posição de um sujeito revolucionário seja amplamente contraditória e agora vem uma inferência a partir daqui esta contradição então não deve ser julgada mediante um juízo moral e é exatamente isso que eu rejeito e quero também aqui anunciar a todas e todos não adianta exigir coerência dos sujeitos que só tem para apresentar para o mundo coesão quando apresentam porque nenhum ser humano foi constituído fora das formas do capital todos foram constituídos historicamente e todos creem que essa constituição ideológica é eterna romper com isto jamais é um rompimento eu diria teorético idealista abstrato linear romper com isto é romper com a própria experiência material existencial porque eu falo aqui as senhoras e os senhores falo eu como professor da USP e as senhoras e os senhores provavelmente são universitários passaram pela universidade viveram o ambiente da universidade pois bem materialmente nós temos experiência de que acessar conhecimentos e até ter caras e bocas de inteligente intelectual de esquerda isto para nós só foi possível a partir de condições materiais que nos levaram lá alguém vai dizer mas eu sou pobre e eu entrei na universidade com muito esforço e sacrifício sim 98% dos demais pobres enquanto vocês fizeram faculdade e estudaram assuntos psi e saíram meio dia da aula e foram almoçar no bandejas da USP reclamando da desgraça que era a comida do bandejão 98% dos demais pobres do mundo só trabalharam e vocês puderam ouvir as belas virtudes da Melanie Klein enfim então senhoras e senhores há aqui espaços que nós não queremos perder porque o que nos permitiu pensar de modo muito afetuoso crítico a respeito da formação da criança com a Melanie Klein com o Inicote etc e tal foi tempo que nós não precisamos ter para trabalhar graças a isso nós sabemos falar a palavra Winnicott e inclusive os senhores já devem ter tido um professor pedante que falou Winnicott conforme a pronúncia da Inglaterra de Londres enfim só para dizer que a pronúncia de vocês não é um inglês tão bom é um inglês do Texas bem então o que estou dizendo é que quando pensarmos nós que todas as demais pessoas também poderão ter acesso a ouvir falar a respeito de Lacan nós perdemos o encanto constitutivo nosso porque nós é que sabemos sobre Lacan não eles e agora o povo saberá de Lacan agora qualquer um será lacaniano agora qualquer um será tratado será psicanalista ou seja existem elementos que fazem com que a experiência material da classe média revolucionária em algum momento pare naquela circunstância de que daqui eu não saio alguém dirá então isto é a classe média em favor dela passamos a moral do povo é a mesma agora a tragédia é pior porque alguém dirá assim eu sou de classe média eu estou aqui com o meu livro do Lacan com o seminário 17 eu estou lendo tomando um café vegano tudo o que é o padrão que se pode esperar de um psicanalista de esquerda revolucionária esquerda liberal revolucionária a estética é a mesma a estética Hitler dominou de modo avassalador revolucionária e por isso é uma tragédia a revolução ela não sai mas bem então é porque estamos apostando errado o pobre é que faz a revolução senhoras e senhores o pobre não quer livro do Lacan o pobre não quer os escritos do Lacan o pobre não quer nada disso também e alguém vai dizer ah exatamente ele não quer café gourmet ele quer sei lá a coca-cola de borbulha senhoras e senhores a dimensão decisiva é que também o pobre não quer a pobreza porque ninguém sob o capitalismo sonha ser explorado por estas formas sonha ser o explorador sob essas formas então tanto a classe média não sai do capitalismo quanto o pobre é uma questão decisiva o próprio Reich inclusive para falar aqui dos pais fundadores da psicanálise popular o próprio Reich percebeu isso a classe média de esquerda e os partidos comunistas olhavam para o povo e diziam ah o povo o povo quer a revolução o povo não quer a revolução tanto quanto a classe média não quer a revolução e agora eu direi mais tanto quanto os que se põem e as que se põem em termos revolucionários também não querem a revolução só que a causa disso não é moral se nós estivermos aqui num dispositivo moral a gente não sai do lugar a gente enxuga gelo a causa disso é material e qual é a causa material sujeito que se põe a fazer a revolução são sujeitos constituídos pela forma do capital isso para nós é um dado material inegável alguém dirá ah como é que eu saberia sobre o Lacan se não fosse ser um universitário é uma verdade as formas pelas quais nós chegamos ao Lacan são essas e quando dou aula sobre a UPCR ideologia como é que alguém escuta a minha aula via de regra é porque tem aula comigo e para ter aula comigo eu sempre conto isso para ter aula comigo na USP primeiro o sujeito tem que saber no ensino médio que PV é igual a NRT passar na FUVEST esquecer ato contínuo isso e depois ter aula comigo em algum momento eu fiz uma pergunta para alunos de quarto ano de humanas que estavam lá na minha aula de teorias críticas há uns meses eu perguntei o que é equação de segundo grau 70% esqueceu é porque estou falando para humanas que são vocês eventualmente na poli isso se saberia mas aí as pessoas esqueceriam o que é história o que é geografia cada qual esquece o que quer bem o fato é o seguinte esta pessoa para ouvir de Lacan autosséria ideologia ela tem uma historicidade que fez com que ela fizesse cursinho ensino médio num colégio bom qualquer coisa dessa isto então me revela que outra forma eu não poderia imaginar que surgiria alguém pobre muito pobre desgraçado que sabe o que é a pobreza e que então leu Marx no original e que portanto fez uma filologia do capital em face do Grund e aí fizesse revolução isso não acontece ao invés de fazer discurso moral eu preciso fazer uma materialidade de compreensão do sujeito para a revolução que materialidade é esta esta sociabilidade capitalista isto eu falo num livro que é autossério materialismo aleatório esta sociabilidade capitalista ela se reproduz não de modo volto a falar coerente mas de modo coeso é só isso então o capitalismo não é uma reprodução total total nos termos de que é uma reprodução total mas não totalmente funcional então o capitalismo não é perfeito no sentido de que sempre a classe capitalista faz o melhor para a acumulação o capitalismo é coelho há classes burguesas em disputa há pobres lutando contra a classe burguesa há trabalhadores lutando e muitas vezes na maioria das vezes não lutando contra a classe burguesa e esse processo todo um processo de coesão qual é o corolário disso esta sociabilidade coesa ela é contraditória e ela porta a crise aí também tem um livro meu que se chama crise e golpe no qual eu vou discutir porque o capitalismo sempre porta a crise não de vez em quando só se o capitalismo porta a crise o capitalismo é sempre uma reprodução que tem zonas de gambiarra a gambiarra não é só de nosso jeito a reprodução do capital é assim então para dominar o petróleo do Brasil os Estados Unidos e a burguesia do Brasil tiram a Dilma ao tirar a Dilma certos setores da fração burguesa que tinham negócios com a Dilma por exemplo esse povo que era dono de faculdade que vivia que vivia de pro Unifies essa gente batendo palma pro golpe perdeu aluno na faculdade e hoje na faculdade privada tem um décimo dos alunos que havia naquele tempo e o burguês do petróleo dá risada porque ele tá ganhando muito então o capitalismo ele não é um sistema pelo qual se diga assim todos os burguês ganharão o mesmo não tem uma central de inteligência do capital é um dispositivo de reprodução social e a partir daí então que eu estou dizendo é que a crise gera a partir das circunstâncias mais variáveis e por causa disso alguns sujeitos que nasceram sob as mesmas órgãos sociais dos outros de vez em quando a crise social ou a crise subjetiva individual estas crises batem nessa pessoa e tocam essa pessoa de modo distinto que leva alguém a ser revolucionário eventualmente é a crise social a crise dela própria mas quanta gente com crise pessoal jamais foi revolucionária a pessoa via de regra numa crise vai pra igreja ao invés de fazer revolução então o que estou dizendo é que são muitos os dispositivos e as circunstâncias e os eventos mas as formas são sempre as mesmas isso pra mim é o decisivo nós operamos a partir destas formas e por causa disso ao invés de fazermos o discurso moralista no capitalismo nenhum sujeito é plenamente revolucionário porque isso seria o discurso moralista e é uma verdade se eu passar a régua da contradição em 100% das pessoas todas tem falta todas a todas falta algo a todas falta uma coragem a todas falta um impulso a todas falta em um certo dia sair da sua cadeira confortável e fazer alguma coisa lá na periferia e a todo o povo também falta porque o povo já votou no Maluf o povo já votou no Ademar de Barros o povo votou no Júnior Quadros o povo votou no Collor o povo votou em qualquer coisa enfim no Bolsonaro no Milley enfim e outras figuras mais então eu estou aqui dizendo que o discurso não é moralista o discurso pelo contrário é o entendimento de quais são as materialidades da falha que é o que eu digo num livro Autossério Materialismo Aleatório como é que eventualmente contingencialmente aleatoriamente coisas se apresentam que possibilitariam ser usadas como alavancas de transformação social esta dimensão volto a dizer aqui para mim é decisiva e é fundamental porque esta dimensão me revela um dado necessário que é a esperança de que acontecimentos estruturas sujeitos eventualmente dores aberturas ideológicas elas podem tocar alguns sujeitos de modos específicos então senhoras e senhores efetivamente que estou aqui anunciando é a ideia é a dimensão de que nós possamos tentar encontrar nestes sujeitos que se apresentam como tal e nas circunstâncias como tais potenciais que não são necessariamente aqueles que são eu diria coerentemente revolucionários que estou dizendo com isto não é apenas aquele horizonte não é apenas aquele dado de uma certa logicidade do capital da classe trabalhadora então agora eu faço a última inferência desta minha fala desta minha conferência da manhã de hoje é preciso riscar do mapa a ideia de que a classe trabalhadora per se de por si só é revolucionária é preciso riscar do mapa a ideia de consciência de classe eu tenho insistido muito em todos esses anos tantas e tantos de vocês inclusive sei que me acompanham nesta reflexão nós precisamos operar efetivamente a dimensão daquilo que organiza a sociabilidade capitalista como ideologia e ideologia como inconsciente é por isso que psicanálise marxismo são os dois plexos centrais para a crítica social do nosso tempo por quê? porque toda vez que operamos o consciente nós sempre encontramos a quadratura do círculo 100% das pessoas que nasceram sob o capitalismo operam a forma do capitalismo e o seu consciente é a conta do 1 mais 1 é igual a 2 e pelo consciente ninguém quer fazer revolução as pessoas querem ter aumento salarial o Lula é o mestre da consciência é isso fazendo a conta se eu não mexer contra o capitalismo e se eu conseguir uma rebarba aqui ou lá o salário mínimo de 1.350 passa por 1.473 e só esses 123 reais a mais já habilitou alguém a comprar remédio um remédio ao menos pois bem este mestre da consciência encontra 100% das pessoas que também operam no mesmo nível de consciência aquele emprego eu trabalho nele e ganho x no outro eu ganho y mas ele me dá vale refeição eu não preciso deslocar-me tanto o y é menor que o x mas está valendo é uma conta de consciência todo mundo na universidade é anti-marxista se eu for marxista eu não ganho bolsa capsa é uma conta de consciência 97% das pessoas que ouviram dizem que o marxismo é ultrapassado legal são as novas narrativas é isso aí novas narrativas eu não sei cada ramo do conhecimento dá um nome que queira dar para uma espécie de esquerda anti-marxista enfim Foucault é o que é o legal Marx não é é isso enfim isso é uma bandeira unificadora de todo mundo enfim Foucault é o que é o legal Althusser não é sei lá coisas assim bem então eu estou aqui insistindo com a ideia de que quando operamos o consciente o resultado é isso a classe trabalhadora não sai do lugar a classe média não sai do lugar os revolucionários se usarem consciência fazem reforma esses são os partidos comunistas oficiais se olharmos bem as circunstâncias a expressão mais desgraçada da consciência é correlação de forças se a gente pensar bem a gente não tem correlação de forças se a gente olhar bem para quem a gente é já não sai do lugar muito bem então eu diria que esta forma de ver o mundo é típica do marxismo desde a segunda internacional até o marxismo ocidental é sempre reforma é sempre correlação de forças que é sempre para nós desfavorável então esse discurso médio estatalista é um discurso horrível porque ele não nos dá a dimensão de uma abertura potencial vejamos nós o que Pachucanes sofreu na própria União Soviética o que a psicanálise a partir do momento sofreu na própria União Soviética é o discurso estatalista o mundo é este essa é a realidade é a minha correlação de forças melhor fazer isso do que não fazer nada ou seja esse mundo é efetivamente um mundo difícil nos termos de que a consciência quando se põe como tal a gente não sai do lugar e pelo contrário e a mesma coisa na psicanálise porque a tomarmos bem o certo freudismo inclusive o último freud bastante mais pessimista com o mundo o que nos resta é enxugar gelo de indivíduos é isso aí fazer da psicanálise um instrumento político para uma certa leitura tradicional do freudismo não é o que se deva fazer enfim é um certo sentido indiferença política fundador de um certo de uma certa postura política da psicanálise claro isso não é toda a psicanálise isso é uma forma de ler porque contra ela existe toda uma outra leitura da psicanálise mas reconheçamos nós que via de regra a psicanalista e o psicanalista tomados em maioria desde Freud até hoje são elementos antirevolucionários é preciso reconhecer que a atitude revolucionária em psicanálise é quase exceção em termos quantitativos e claro vocês são meus amigos e minhas amigas e meus companheiros e companheiras eu gosto de vocês eu não tomaria café com esta burguesia psicanalítica que anda por aí discutindo pequenas firulas do cotidiano mas eu tenho que saber fazer conta de matemática para dizer que a gente é muito pouco e essa gente é a maioria enfim que a psicanálise antimarxista praticamente é dominante no mundo que na década de 70 até hoje novas leituras psicanalísticas as psicanalíticas são todas elas via de regra antimarxistas tirando as nossas então efetivamente estou dizendo é que existe uma dificuldade enorme em lidarmos nesses termos porque de um lado estamos fazendo a consciência de classe que não existe nesses termos não é assim que se dá do outro lado estamos fazendo a presunção de um sujeito psicanalítico que com a análise fará uma espécie de reconexão necessária de si com as formas sociais dadas portanto não escapará do ambiente da família monogâmica heterossexual padrão ele se de algum modo se entenderá com ela das variadas formas possíveis para esse entendimento pois bem então estou dizendo que temos aqui um impasse e qual é a possibilidade de ruptura disso é entendermos nós que o capitalismo opera o inconsciente então para mim isso é o decisivo é isso que o CERN nos trouxe de fundamental claro junto com o Lacan também de algum modo junto com alguma lateralidade de Foucault não todo Foucault mas alguma lateralidade aqui se apresenta junto e com tantas e tantos outros mais e isso vem depois em várias condições inclusive de 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 acúmulo de saberes que vão dar por exemplo no próprio Zizek como se dá Mark Fischer com tantos outros que vem aqui se apresentar numa dinâmica de entendimento de que o capitalismo opera efetivamente o inconsciente e a produção do desejo portanto ao operar esta dimensão só nos resta estrategicamente operar também essa dimensão nós não podemos operar o consciente enquanto o capitalismo opera o inconsciente senão nós estamos aqui com uma bandeira branca tentando ganhar de quem tem uma bomba atômica com sei lá um revólver de garruxa contra uma arma nuclear impossível ganhar de uma arma nuclear com uma garruxa estou insistindo com a ideia de que se o capitalismo opera o inconsciente a ideologia é só o inconsciente por isso que é a histórica é a histórica por isso que se apresenta como eterna sem ser eterna por isso que as pessoas não sabem sair da ideologia nós devemos operar na mesma base e mais potentemente do que a própria base capitalista só que isto é extremamente difícil como operarmos o desejo do socialismo como trabalharmos eu diria inclusive psicanaliticamente sabendo que na prática não há resolução da estrutura do inconsciente de um sujeito por que não há porque no final das contas na hora que ele resolve enxugar o seu gelo plenamente do seu histórico passado continua o seu presente e o seu futuro a pobreza a miserabilidade a impossibilidade de qualquer amplitude maior na vida de alguém não se resolve apenas na análise é óbvio que a análise dá um encaminhamento e dá uma passagem para alguém encaminha e reelabora os problemas mas metade para mais dos problemas de alguém não são simplesmente esses problemas dele consigo próprio são problemas efetivamente de materialidade econômica ele continua pobre e portanto em algum dia ele verá o seu filho depois de ter feito análise e ter resolvido a sua pobreza passada dele com a mãe com o pai que o abandonaram ele tem um problema de pobreza com o filho que ficou doente e em 20 minutos ele chegou na beira do hospital público e o filho morreu ou seja o problema continua claro outros problemas outras dimensões mas outros eventos outros fatos e a mesma forma social enquanto não resolvermos a forma social nós mais ou menos somos aqui aí é a desgraça do mundo a psicanálise mais ou menos é a terapia possível pasmem ela não é a resolução estrutural de um problema do sujeito porque a resolução estrutural de um problema do sujeito não está só no sujeito portanto a melhor resolução estrutural de um problema mantendo-se ainda outros dados estruturais do problema o melhor da análise por fim é uma terapia porque é isso que você tem para dar dado que esse sujeito não consegue superar o mundo das formas nas quais ele se apresenta então também esses elementos para nós nos revelam a dificuldade da revolução porque a revolução efetivamente para nós é uma dimensão na qual nós podemos entregar o máximo de nós mesmos e eventualmente ela não vem e eventualmente agora pasmem quase que sai pior essa gente coitadinha muito errada é óbvio que diz assim eu não quero analista eu quero alguém que fale não alguém que fique quieto eu quero alguém que faça coraçãozinho para mim que no dia de natal mande whatsapp dizendo para o meu paciente querido feliz natal que 2024 seja melhor do que tudo que você sofreu em 2023 esta pessoa no limite ela olha para a revolução e aqui vai a minha preocupação enquanto um agente da revolução pensando no nível inclusive das instituições do capital como elas nos desgraçam imaginem que é abrir o processo revolucionário estou dizendo que é o mesmo de abrir o processo analítico do inconsciente e parar pela metade o que eu estou dizendo aqui é que parar pela metade no caso da psicanálise parece para vocês que é parar de fato na 17ª sessão não é isso eu estou falando mais do que isso é chegar ao final de um horizonte de tratamento analítico atravessar a fantasia e acabar o tratamento a falha da forma social constituinte do sujeito a falha material continua igual ele acaba a análise ele continua pobre ele acaba a análise ele continua numa sociedade machista ele ou ela continua numa sociedade machista racista homofóbica transfóbica xenofóbica etc etc ela continua boliviana trabalhando no Brás em São Paulo ainda que analisada bem por um coletivo psicanalítico de esquerda ela continua costureira no Brás e continua boliviana com quatro filhos ou seja não acaba é um processo que começa e eventualmente faz com que haja uma certa exposição de abertura mas fica suspenso e olhem como é que é a revolução se o processo revolucionário abre e só fica pela metade ou seja não chega ao final aquelas e aqueles que fizeram a revolução são mortos presos castigados ou seja a revolução é quase indesejável por todas as pessoas porque ou se começa para acabar ou pior a vida bem como a análise ou se começa a análise e resolve o problema do capitalismo ou então ser bem analisado continuando pobre é saber que tudo que ela passou com a sua mãe ela boliviana do Brás lá em La Paz a filha dela passará com ela aqui no Brás ou seja é quase que uma espécie de eu diria de vidência do sofrimento que não acaba e que eventualmente se não tivesse essa vidência e só acreditasse que Jesus na causa salva a terapia seria muito melhor porque a terapia diria pois bem eu vou cuidar de você e se daqui 3 anos tua filha tiver com um problema é só me mandar um whatsapp que eu te mando um coração de volta e um gatinho naquele cafezinho que a Ana Maria está tomando aí bonitinho que está ótimo então senhoras e senhores eu digo é quase impossível alguém pular para a revolução como é quase impossível alguém pular para a psicanálise sendo que inclusive nos termos de hoje a medicamentalização da vida responde muito mais rapidamente a tudo isso nos termos obviamente absurdos e horrendos desta medicalização da vida mas por que alguém faria esse investimento e por que alguém trocaria a política pública para fazer revolução a única hipótese disso de fato é o despertar do desejo revolucionário isto só se faz como positividade ou seja que o golo do socialismo seja anunciado como golo muito maior do que o golo do capitalismo e para isto as formas da esquerda liberal do século XXI são imprestáveis a esquerda do século XXI é totalmente repressora do golo é a esquerda do não enquanto nós não operamos o sim nas medidas possíveis o sim porque eu já sei que eventualmente alguém dirá operar o sim é operar eventualmente a grosseria de passar a faca num corte sem muita fineza porque ao falar revolução é como se a gente jogasse tudo num saco só e dissesse está tudo errado e as pessoas tendem a não querer dizer isso as pessoas tendem a dizer não são conquistas civilizatórias falar todos então por que que eu vou perder esta conquista civilizatória em troco da revolução infelizmente meus senhores e senhoras esta noção eu diria pujante do sim as pessoas tendem a não querer afirmar pela beleza de tantos pequenos não conseguidos já no tempo neoliberal presente neoliberal de esquerda não a quem fala todos não a quem se apresenta como tal e qual e por que a gente vai perder tudo isso é óbvio que da nossa posição de transformação de mundo e não oposta a essas pequenas eu diria migalhas civilizatórias do neoliberalismo de esquerda é óbvio que a nossa posição não é nenhuma contra o todes pelo contrário nenhuma é incorporar esses pequenos não num grande sim não é tanto prezados e prezadas isso tem que entrar para nós como uma gota de sal na confecção de um doce o doce é açúcar e vários doces quando são feitos por confeitaria eles têm uma gotinha de sal é a pitadinha que dá inclusive um balanço gostoso para aquele produto alimentício estou dizendo é que se nós operarmos simplesmente os nãos da estrutura da esquerda liberal nós não saímos do lugar onde está o gostoso sim de desejar a revolução onde está o gostoso sim desta pulsão transformadora de mundo isto para nós também se faz com sujeitos que não apenas reajam se faz com sujeitos ativos com sujeitos que enfrentem o processo revolucionário e isto a psicanálise tem a ensinar para a revolução isto se dá com a nomeação portanto falar cura e falar que o capitalismo é o problema e o socialismo é a solução é o primeiro passo de cura do nosso tempo histórico portanto poder anunciar claramente o socialismo é poder quem sabe despertar o desejo nos outros e só isso pasmem fará com que nós desejemos o que nós falamos sem desejar porque a minha tese senhoras e senhores é muito chocante e a partir de Althusser Lacan e Zizek mas trazendo para os problemas políticos e sociais do nosso tempo a minha tese é de que o sujeito que anuncia ideologicamente o socialismo e a revolução contra o capitalismo esse sujeito da ideologia crítica que pode ser a intelectual ou intelectual a psicanalista ou psicanalista marxista que pode ser o partido e o movimento político que se anunciam revolucionários a minha tese é que este sujeito é totalmente constituído sobre as formas do capital então ele anuncia arrancando de si da gambiarra da sua vida uma réstia da possibilidade de fala de anúncio tecnicamente se este anúncio é tão contagiante que contagie aos outros então serão os outros que farão o contágio para este que anunciou ou para esta que anunciou porque este que anunciou tirou o socialismo da nomeação de si como um analisado fala o inconsciente e nunca um analisado falou o inconsciente passeando pelo bosque dizendo como eu quero falar o inconsciente se ele fez isso ele só falou do consciente o inconsciente sai sofrendo por algum dispositivo que um dia será a cura servirá para a cura mas sai difícil como para nós no século 21 nas primeiras décadas do século 21 falar que o capitalismo é um problema e falar o socialismo é a solução sai de nós do jeito que a gente não sabe como não sei por que a gente está falando isso aqui só que eu sei que se os outros desejarem aquilo que nós anunciamos como desejo pasmem é por causa dos outros que nós então a posteriori desejaremos o desejo que falamos anteriormente porque quando eu perceber que um punhado de gente começa a falar de socialismo que um punhado de gente começa a colocar edístico de socialismo a simplesmente perguntar a respeito e isso passa a não ser mais um anátema não é mais um palavrão as pessoas se interessam as pessoas buscam saber a respeito disso movimentar-se politicamente com isso a classe trabalhadora quer mobilizar sem ter no socialismo nessa hora o nosso peito cresce o ar ele vem para os nossos pulmões de modo mais pleno a gente diz está vendo eu falei vocês concordaram e aí nós teremos o gozo de concordar com esses que nos dão energia ou seja no final das contas são as massas que fazem a revolução pela vanguarda e ser vanguarda não é simplesmente querer antes dos outros porque eu ainda creio que nós não queremos eu ainda creio que nós somos 100% formados pelas formas do capital foi a gambiarra que nos permitiu entender e anunciar e fazer algumas mobilizações em partido político em movimento social em coletivo de psicanalistas em coletivo de lutadores e lutadores das instituições políticas alguns juristas revolucionários de esquerda quaisquer contradições em termos como essas que se anunciam pois bem nós ainda não acreditamos porque para acreditar é preciso que a pulsão o desejo se ponham de modo pleno a fantasia do socialismo seja organizador e constituinte não é para ninguém nem para nós só que se por um acaso é o aleatório da vida isto vai se apresentando vai se ampliando encontrar gente gente vem gente reforça um dia nós acreditamos o autosser lembra bem a partir do próprio Freud de que não é porque acreditamos que um dia a gente vai na igreja e ajoelha o exemplo fundamental do autosser inclusive sobre isso é porque alguém desde criança o pai a mãe ou o responsável levam para a igreja ajoelham e fica vendo uma estátua ele começa a fazer aquilo ele não gosta daquilo ele faz aquilo anos depois acontece um evento qualquer ele olha para aquela estátua ele lembra há quantos anos eu olho para essa estátua neste ângulo aquela estátua me é familiar parece que eu estou olhando para aquela estátua e parece que ela está sorrindo para mim hoje é o momento de um problema aí diz o autosser nesta hora aquela pessoa acredita nessa hora começou a fé a fé começou de ajoelhar e não ao contrário porque eu tive fé um dia depois eu ajoelhei é de tanto ajoelhar como prática material isso é ser marxista e depois levaram isso para a psicanálise é de tanto colocar meu joelho no genoflexório que um dia olhando para aquele cenário eu passei a ter fé naquele cenário é de tanto falar de socialismo com não o joelho ajoelhado mas o pezinho no barro de tanto falar 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 e um dia este olhar da estátua da santa é o povo massa que um dia pode ter o olho brilhando para nós quando nós falarmos está tudo errado e vamos fazer a revolução se um dia essa gente do povo no barro que a gente amassou com essa gente o olho dessa gente brilhar nesse dia a gente acreditou no socialismo e se a gente acreditou e essa gente acreditar também neste dia começa a revolução com um pouco mais porque somos explorados do mundo maioria a revolução acontecerá obrigado Alisson muito 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 obrigada obrigadíssima pela fala estava aqui pensando com o Luiz se a gente faz uma pausinha de 10 minutos e volta para o debate o que vocês acham pode ser? Perfeito fala Ana você quer falar algo antes do intervalo? não tá bom bom então tá agora são 11h04 a gente volta 11h15 até já gente animada hein filosofen para o Obrigado.